Na internet, vemos vários vídeos ensinando a fazer mudinhas de babosa com pedaços das folhas. Mas todos esses vídeos terminam depois do plantio. Hoje, nós vamos mostrar o resultado. O que acontece quando você faz isso? Eu sou o Carlos Kitsch, o agrônomo em casa. Minha missão é mostrar a você que cuidar de plantas é simples, se você sabe o que está fazendo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto